Em 2012, venha peregrinar com a obra de Maria pelos santuários marianos. Na companhia de Padre Eliano, conheceremos Fátima e os lugares das aparições da Virgem Maria. O Santuário de Lourdes, na França, e em Lisier, conheceremos a história de Santa Terezinha. Saída, 10 de janeiro. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus.